Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim de manca. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma manga picada, uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, 200 ml de leite, 5 colheres de sopa de água e um sachê de gelatina em color sem sabor. Hidrata a gelatina nas 5 colheres de sopa de água. Misture. Agora eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos. Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria, não tem problema. Já dissolvi a gelatina. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Adicione no liquidificador o creme de leite, O leite, O leite condensado, A manga picada, E a gelatina em color sem sabor dissolvida. Tampe e bata essa mistura por 3 minutos. Vamos lá? Prontinho. 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 Misture. A manga vai ficar com pedacinhos por todo o pudim de vocês. Fica delicioso, pessoal. Prontinho. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com um pouquinho de óleo. Então eu vou colocar essa mistura aqui na forma. Cubra com papel alumínio ou um plástico. E leve na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nosso pudim já gelou, agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com o prato. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Então eu vou cortar um pedacinho para vocês. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia. Mais um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti